Posso tomar dois tipos de pré-hormonal em horários diferentes? Por exemplo, o Testodrol GH e o Big Texto? Sim, você pode. Principalmente esses dois que você falou, porque o Testodrol GH são mais algumas vitaminas e minerais. Vai ter boro, vai ter os MA, que é zinco, magnésio e vitamina B6. E o Big Texto, ele já é mais completo, vamos dizer assim, que ele vai ter maca peruana, vai ter tribulos terrestres, long jack, vai ter até tadalafil, que é um composto do cialis, que vai ajudar na vasodilatação, tanto na parte sexual, quanto na parte de hormônios de crescimento também. Então fica até uma composição boa você utilizar o Testodrol, que usa mais essas vitaminas e minerais. E no caso do Big Texto, que tem coisas completamente naturais, que é a maca peruana, que é um tubérculo, e o tribulos terrestres, que é uma planta. E além de tadalafil e várias outras coisas aí que você vai encontrando no Big Texto. Então fica uma composição muito boa e você pode utilizar junto. Mesmo se fosse dois pré-hormonais que seriam parecidos, daria para você utilizar. Porque a composição desses pré-hormonais que tem mais vitaminas e minerais, eles são uma composição assim, não é tão alta. Então você pode utilizar junto que não tem problema nenhum. Que nem um multivitamínico, que tem bastante vitaminas e minerais também, você pode utilizar no meio do dia e o Testodrol lá antes de dormir, não tem problema nenhum. Quer baixar as melhores fórmulas gratuitamente de pré-hormonal, termogênico, suplementos para inibir apetite e muito mais? É só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo. E você também tem a opção de comprar diretamente em uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil, que é a Farmaforma, tem até um cupom com 10% de desconto. E a Farmaforma, tem até um cupom com 10% de desconto.